Olá pessoal, salve Maria, salve Maria Santíssima, Deus abençoe. Olha aonde a fé pode levar uma pessoa. O que é isso aqui, vó? O que é isso aqui? Isso aqui é o rosário, pedra da minha vesícula que eu tirei. Não existe igual, todas iguaizinhas. E quantas pedras saíram? 62 pedras. Que é o número de pedras do rosário. Muitas pedras do rosário. E o número de pedras do rosário. E o número de pedras do rosário. Como nós podemos perceber, essa mulher tem uma fé incrível. Essas pequenas coisas que nós percebemos, que as pessoas tiram dos problemas, da vida que elas enfrentam, esses problemas, algo muito maior, um bem muito maior. Lembra que Santo Agostinho falava, que, argumentava que, Deus permite o mal para tirar desse mal um bem muito maior? É nessas circunstâncias que a gente percebe isso também. Essa mulher, nessas questões físicas, de doença e tudo mais, ela não deixou de ter a fé dela. E ela construiu, na fé dela, algo. Ela construiu, na fé dela, algo resistente. Esse algo resistente é simbolizado pelas pedras. Essas pedras que foram tiradas de um problema que ela tinha na vesícula. Então, é uma fé que resiste, apesar de todos os problemas, apesar de todas as doenças. Então, é nesse sentido que a gente pode fazer uma reflexão das coisas que são ruins na nossa vida. E que, muitas vezes, a gente tem que tirar algo muito bom disso. Algo muito valioso. Que é, muitas vezes, se aproximar cada vez mais de Deus. Então, não é simplesmente a males que vem para o bem. Não é se resumir a isso. Mas a essência das coisas que acontecem na sua vida, elas têm que corroborar para nos guiar para Deus. Todas as coisas são boas ou ruins. E o rosário é uma arma que ela vai levar para o resto da vida. Que é esse rosário. Com as pedras, as pedras da fé dessa mulher. Salve Maria. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.